Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, dia 7 de dezembro. Uma ótima tarde pra você, ó! Hoje o SBT e você completa 3 anos no ar. Gente, vocês sabem o que é isso? 3 anos aqui, ó, todos os dias, ao vivo, junto com você, com uma equipe maravilhosa, tendo prazer de trabalhar todos os dias com aquilo que a gente ama. Isso não tem preço. Olha que bolo mais lindo, vocês viram? Ó, mostra de novo aí. Essa daí sou eu, depois eu vou te mostrar de novo. Olha que gracinha, gente! Já vou te falar já, já, quem fez esse bolo aí, lindíssimo, pra gente comemorar junto. E bora lá, bora lá, que a festa não pode parar não. Começa mais um SBT e você! Hoje é dia de festa, hoje completamos 3 anos de SBT e você. E claro, você aí de casa é o nosso aniversariante também. Obrigada por todo o carinho de todos os dias. Relembrar os principais programas e tudo isso com música boa. O SBT e você começa agora! E aí, olha só que legal, né? Relembrar é viver de novo as coisas gostosas da nossa vida, né? Já já a gente vai ver o primeiro programa, depois o primeiro aniversário, o segundo aniversário, os melhores momentos desses 3 anos. Antes, vamos conhecer os prêmios do SPCAP? Pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região, confere junto comigo. No primeiro prêmio, 10 mil reais, no segundo prêmio, 20 mil, no terceiro, 30 mil reais. E no quarto prêmio tem 600 mil reais pra você concorrer. Nos giros da sorte também estão de mais 30 prêmios de 5 mil reais. E o sorteio acontece domingo, dia 9, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O certificado de contribuição custa 25 reais e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte pra vocês! E olha, eu vou te falar que há 3 anos eu tava aqui, nesse mesmo lugar, tremendo mais que uma vara verde, morrendo de medo, uma expectativa gigante de como ia ser o SBT e você, né? E agora a gente vai rever, tenho até vergonha, porque o programa mudou tanto nesse dia pra cá, mas é inesquecível, o primeiro SBT e você. Vamos ver como foi a nossa estreia. Cheguei, cheguei, bom dia! SBT e você está no ar e é com muito prazer que eu recebo você na nossa casa. E é com muito respeito que eu entro aí na sua casa, porque o SBT e você chegou. E olha, estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui em São José do Rio Preto. O SBT e você discutirá temas muito importantes, às vezes polêmicos, mas sem perder a sensibilidade do nosso olhar feminino. Isso que é o mais gostoso, né? Porque o programa já nasceu com opinião, ele já nasceu com personalidade, mas além disso tudo, nós estaremos sempre ligados na moda, na beleza, na gastronomia, no mundo pet, que tá uma graça. E sempre com convidados especiais pra bater um papo bem gostoso aqui no estúdio. Você viu só? Acho que eu não mudei muita coisa não, né? Tava mais bonita naquele dia lá, né? Agora eu tô me olhando aqui, ó, no retorno. Pois é, né? Pois é. Três anos, né, gente? Dá um desconto aí pra mim, né? Dá um desconto. E, ó, agora acima de tudo isso, o bate-papo de hoje é sobre realização. Por quê? Quando eu tava aqui nesse programa que você viu aí há três anos, eu vim de São Paulo, como todo mundo sabe, eu vim atrás de um trabalho, de continuar o meu trabalho, né, como apresentadora, mas com um programa assim, dentro de um estúdio, um programa, vamos dizer, meu, né? Com a nossa equipe de produção. E eu vim de lá pra cá sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém aqui na nossa região e sem saber se o programa ia ser bem aceito, se o programa ia ser gostoso, se o programa ia ser a minha cara, né? Então o que que eu fiz? Não só eu, mas como todo o SBT Interior, além de todo o apoio que eu recebi, ó, já tô começando a ficar emocionada, eu consegui realizar tudo isso, né? Não só eu, mas junto com toda essa equipe que é o SBT Interior, né? Porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Mas a gente conseguiu realizar, a gente tá há três anos no ar, com muito trabalho, com muita dedicação, com muitos erros e com muitos acertos. Agora você aí de casa, você já pensou nisso? Qual é o teu sonho? Qual é a vontade que você tem de realizar? O que que você ainda não fez nessa vida? Que você precisaria apostar um pouquinho mais alto, como eu fiz, mudar de cidade, pedir demissão, pra mudar tudo? Arriscar pra ver se dá certo. Será que a gente pode fazer isso? Será que eu dei sorte? O que será que acontece? Vamos conversar com a Cidinha D'Agostino, que ela é psicóloga e vai falar... Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, desculpa. E vai falar com a gente a respeito da realização dos nossos projetos. Tudo bem, Cidinha? Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Mira. Como eu disse, né? Eu vim pra cá e graças a Deus eu consegui realizar. Não posso nem dizer realizar um sonho, porque eu já trabalhava com televisão, né? Realizei esse sonho quando eu consegui entrar na minha primeira televisão. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que o programa se estabilizou, que as pessoas de casa gostam, que eu recebi carinho de tanta gente, que o programa estava sendo bem visto, que ele é o único na região nesse formato diário, Cidinha. Não é fácil não, viu? Não, é verdade, né? A gente realizou o nosso sonho, nossa equipe toda. A gente realizou o nosso projeto, vamos dizer assim. Até onde a gente tem que insistir num projeto e arriscar. E a hora que a gente tem que falar, não, acho que é melhor parar que não vai dar certo. Então, a realização pessoal, ela compreende em várias realizações, né? Você vê, o seu exemplo, por exemplo, é... O meu exemplo, por exemplo? Um exemplo de exemplo pra você. É verdade. Mas então, ele... O que acontece? Às vezes a gente tem um sucesso, se a gente tem uma conquista. Mas se a gente não tem satisfação nisso, não tem realização. Sim. O que aconteceu com você é que você conquistou, né? O que você almejou, mas que isso te trouxe essa satisfação. E isso é a realização pessoal. Porque a realização pessoal, ela está intimamente ligada numa ideia, numa sensação de... Esse interior pleno, né? Você tem essa sensação de plenitude. Então, tem pessoas que conseguem se realizar profissionalmente e migram pra ideia de realização. Outras já compreendem uma ideia de que tem que ser mais completo. Tem que ter uma ideia de realização familiar, de realização social, né? Profissional. Uma harmonia. Uma harmonia pra ter essa ideia pessoal. Porque é muito subjetivo. Porque o que eu fico... Não é triste, mas eu fico vendo muitas pessoas trabalhando em certas coisas, às vezes por anos. Elas não estão felizes, mas elas necessitam daquele emprego. Não arriscam nada diferente. Não vão atrás dos sonhos. Por conta, muitas vezes, de precisar mesmo, né? Daquele dinheiro pra sobreviver. E aí, quando que é a hora de fazer essa... Arriscar, como eu fiz, por exemplo. Eu tava trabalhando, tava num emprego ótimo, ganhando bem, em rede nacional. Mas eu falei, não. Eu quero o quê? Eu quero qualidade de vida. Eu quero um lugar menor. Eu quero poder mostrar mais quem eu sou. Eu arrisquei. Quando que a pessoa tem que arriscar? Então, você vê que você se deu a possibilidade de ver todos os seus valores, né? A gente aprendeu muito, desde a infância, ver as coisas muito limitadas. A gente não consegue saber do nosso potencial. Não consegue entender que a gente pode mudar. Eu digo sempre que quem tá, assim, pronto pra mudança, tá um passo à frente, né? Porque a gente tem muito isso, intrinsecamente... É o que dizem de crenças limitantes? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente aprendeu a ver que tudo é muito difícil, tudo é muito custoso. Que a vida é dura. Que a vida é dura. Então, se a gente pensa assim, a gente alimenta isso no inconsciente e a gente não dá a possibilidade de fazer uma mudança aqui fora. Porque aqui fora é reflexo daquilo que a gente tem lá dentro. Então, o momento que você muda lá dentro, você muda aqui fora. E aí, você acha que mudando, assim, a possibilidade de dar certo é maior? É total. Aí, tá vendo, gente? É total. É afirmação. As pessoas, às vezes, não têm essa noção do poder que ela tem dentro dela, né? A gente se dá muito pouco. A gente, né? A gente fala, ah, não, acho que não vai dar isso. Ah, não, mas é muito difícil. Ah, mas não vai dar certo. Eu sempre digo assim, se pensa que não vai dar certo, assina embaixo que não vai dar. Ou não, a gente já tem, né, gente? Pois é. E ó, vou te contar. Se a gente entender que é possível, também pode assinar aí embaixo que vai ser possível. Vai ser possível. É isso aí. Tudo é possível quando a gente quer. Não tem jeito, né? Cidinha, gravaram um monte de recadinho pra mim. Você acredita? Ai, que bom. Ai, que cuticutite, Malia. Vamos ver o primeiro? Vamos lá. Oi, Mira. Pessoal do SBT e você, meu Deus, já se passaram três anos do programa. E, claro, eu só posso desejar que ele tenha vida longa. Eu que já fiz parte dessa equipe maravilhosa. Sei como é gostoso fazer o SBT e você. E, claro, o pessoal de casa, né, gosta muito, acompanha o programa. E o que fala dessa mulher, né, gente? Maravilhosa. Não tem o que dizer, né? Então, gente, que sejam aí anos maravilhosos pro SBT e você, que continue fazendo muito sucesso. E um beijão pra todo mundo. Oi, gente. Eu sou a Mel Alcântara, aqui do Jornalismo da Emissora. E tô passando para parabenizar esse projeto de sucesso que é o SBT e você, pelos seus três anos de existência, três anos de muita informação, muita diversão, muito entretenimento pro público aqui da nossa região que, com certeza, cada vez mais está se acostumando a assistir a esse programa com a Amira Filizola. Então, mais e mais sucesso pra vocês. Continuem fazendo esse trabalho lindo que vocês fazem todas as tardes aqui no SBT Interior. Um beijo grande. Tchau. Obrigada, Mel. A Mel, uma querida, já me substituiu aqui quando eu tava doentinha, um amor de pessoa. E a Joyce, que falou antes dela, eu devo muito. A minha palavra pra Joyce é gratidão, porque a Joyce ficou comigo como coordenadora desde o primeiro dia daquele programa lá que você viu. Foi a Joyce quem fez. E naquela época, a nossa equipe era muito mais reduzida, nós tínhamos muito mais desafios do que nós temos hoje. E a Joyce superou todos. Hoje ela tá como repórter no nosso jornalismo. Uma querida também. Um beijo pra você, viu? Agora, ó, três anos. Trio. Número bonito, né? Vamos falar com o Tiago Guimarães, que é psicotrapeuta. Tudo bem, Ti? Tudo bem. Como é que você tá? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Valeu. Eu que agradeço. O Tiago tá aqui pra falar o seguinte. O que significa o número três, não é? Dentro da numerologia, que os números têm muito poder. E aí? O número três, ele é um número excelente. É? Ah, então a gente tá arrasando. Ele é um número completo. Ele é um número completo. E eu trouxe um pouquinho mais. Eu trouxe também o número do SBT e você. É o número um. É o número um. É o número um. SBT e você. Isso. Proatividade, pioneirismo, liderança, independência, realização. Segura, meu Deus. E eu trouxe o seu número também. O meu? Ai, meu Deus do céu. Que é o número cinco. Que é a expansividade. Uma mulher visionária, aventureira e que faz uso construtivo da liberdade. Nossa. Então, aí juntou com o número três. Juntou o três. Daí juntou o um. Daí juntou o cinco. Ó, juntando o cinco e um. SBT e você e Mira Filizola, a gente traz responsabilidade, proteção, criação, comunidade, equilíbrio e simpatia. Tudo que a gente precisa. Mas, então, por isso que a gente está dando certo? Exatamente. E o três, ele é regido por Júpiter. O que significa isso? Ainda para a astrologia, agora, é abundância. Jura? O Júpiter abre, é um planeta que abre os caminhos. Adoro. Exatamente. Adoro. Abundância, prosperidade, crescimento, expansão, graça, abrangência e ascensão. Puxa vida, a gente não combinou nada disso não, viu? E este dia... Estou pagando para o Tiago fazer ela, falar tudo isso do melhor. Este dia é regido por Sagitário, onde Júpiter reside. Ou seja, Júpiter vai estar em plena expansão para vocês nesses próximos, nesse próximo ano. Que é o que a gente precisa, principalmente nessa virada, sabe, Tiago? Porque a gente sempre quer, tem uma preocupação muito grande em trazer novidades, né? Porque eu acho que tudo tem que se renovar, tudo tem que mudar, né? Quem está em casa é muito exigente e merece coisas legais. Nessa virada de ano, a gente sempre fica com o trabalho um pouco mais intenso, porque a gente fica com a cabeça fervendo do que será 2019, do que será o próximo ano, o que a gente pode trazer para aumentar ainda mais esse sucesso, né? É bem isso que você falou, a gente precisa dessa força para conseguir mudar. Novas ideias, expansão, dinamismo, tem. O número 3, então você e toda a sua equipe, vocês se preparam para muitas ideias, uma explosão de ideias. Provavelmente você e sua equipe vai estar assim, uma panela de pressão e um vulcão em erupção. Sabe quando todo mundo fala um em cima do outro? Porque todo mundo tem uma ideia melhor e... Isso. E a dica para vocês, já que a gente está aqui, vamos dar uma dica para vocês, para toda a equipe, é quando uma ideia, quando começar muita erupção, para um pouquinho, para, começou a tomar, perdeu o controle dali, muitas ideias, a coisa começou a explodir demais, para um pouquinho, vai tomar um café, que eu sei que você gosta, tomar uma aguinha, aí depois volta, aí vocês vão ver que aquela energia toda assentou um pouquinho e aí a coisa continua. Ah, é muito gostoso, né? E é o número feminino, né? Número 3. O 3 é feminino. O número 3, é. Então significa que a gente pode apostar um pouco mais aí no olhar feminino. Continuar apostando. Continuar. Então... É intuição. E você pode falar um pouco de 2019 no geral, assim, como é que ele vai ser para todo mundo? Porque todo mundo está com um pezinho atrás, né? Com essas mudanças que vão acontecer. 2019, a tendência é ser um ano de realizações, que é o que a Cidinha estava falando, né? É um ano de realizações, é um ano onde muita gente vai colher aquilo que plantou, né? Então, se você plantou coisas boas, vai colher coisas boas, né? Então, agora entra a questão do livre-arbítrio, né? Tudo que você fez, mas é um ano de colheita. Provavelmente será um ano muito bom para todo mundo, né? Então, um ano de construção e realização. Ai, a gente está precisando tanto, né? De ouvir coisas assim, positivas, gostosas, né? Para a gente... Aquilo que a Cidinha falou, quando a gente acredita no positivo, ela tem mais chance de acontecer, né? Exatamente. E principalmente o que a Cidinha falou, que eu achei muito interessante, acreditar em si mesmo, as crenças limitantes, não dá mais para a gente ficar preso em eu não vou conseguir já começar uma ideia achando que, ai, mas será que vai dar certo? Vai, vai dar certo, vai atrás. A gente, eu sempre falo isso, a gente pode tudo? Não, a gente não pode tudo. Infelizmente a gente não pode, ou felizmente, né? A gente não pode tudo, mas se a gente não for atrás, a gente não vai conseguir nada. Por isso que ele está aqui. Já volto. Já volto, porque eu ainda vou tentar tentarô ainda hoje. nossa senhora, estou feliz demais. E tem coisa boa para você também, para você sair do aluguel. Olha que bacana, gente. Vamos morar no que é seu, elevar ao máximo a sua felicidade, tudo isso que a gente está falando aí, a sua e da sua família. Lançamento do Eleve Arassatuba nesse final de semana. É, presta atenção, Eleve Arassatuba nesse final de semana. São apartamentos de dois dormitórios com vaga, lazer completo, segurança 24 horas. E atenção, porque tem muita facilidade. subsídio de até 20 mil reais, a entrada é facilitada, a escritura é grátis, você pode usar o seu fundo de garantia, as parcelas são pequenas, sem contar que esse mês ainda tem o décimo terceiro para dar uma força, né, gente? Eleve Arassatuba, lançamento imperdível neste final de semana. corre lá, visita o decorado, conquista seu apartamento na rua Doutor Francisco Vilela, 1271, no bairro Concórdia, em frente ao NIP, elevearassatuba.com.br, ligue 1836081922. É da Trisul Life. E olha, eu quero te mostrar um clipe agora, tá? Porque tem uma pessoa aqui no programa de hoje que também acredita no positivo e realiza tudo o que ela quer. Ela já veio aqui há um tempo atrás, já ficou com a gente aqui ao vivo, mas dá uma olhada onde ela foi. Essa é a Mila, que acabou de gravar aí o seu DVD. A gente precisa fazer uma dupla, né? Mira e Mila. O que você acha? Tudo bem, querida? Como é que vai? Tudo bem, Josué? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Mira. Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui, ainda mais comemorando três anos e falando de assuntos que eu gosto bastante. Não é verdade? E você também é um exemplo disso. Você não está aqui à toa, não. Você está aqui porque a Mila veio há um tempo atrás aqui, fez uma apresentação muito gostosa com a gente e agora eu tenho o prazer de dizer que ela gravou o DVD dela também, está super feliz. Foi uma festança danada para comemorar também, né? E como é gostoso quando a gente mira, ó, mira alguma coisa e acerta, né? E acho que a gente acertou bastante. A gente está muito feliz com os resultados e os frutos que a gente já está colhendo. Faz uma semana e alguns dias que a gente gravou, mas a gente está muito, muito, muito feliz mesmo. A gente teve a colaboração de amigos e é isso. A gente sonhou, buscou, trabalhou e conseguiu. Muito bem. É isso aí. A gente não consegue nada sem trabalho. É isso que ela estava falando. Com muito respeito a todo mundo, no caminho certo, fazendo de coração. Acho que a gente chega a lugares que às vezes a gente nem imagina e chega a pessoas que a gente nem imagina. E foi muito legal o resultado que a gente teve desse trabalho duro, mas recompensador. Parabéns. Parabéns, porque isso aí é merecimento também, né, gente? É merecimento, é talento, é trabalho, é tudo mais. Então vamos lá, vamos alegrar nosso bloco, por favor? Vamos cantar, vamos cantar a nossa música de trabalho que a gente vai estar lançando aí daqui uns dias. Bora! Mira, menino! SBT, você! Então, enche o meu copo, não enche o meu saco Hoje a noite é minha, eu quero dar regaça e esquecer Tudo que me fez, a vida dá o troco e hoje é a minha vez Enche o meu copo, não enche o meu saco A escolha foi sua, você já é passada E hoje eu quero esquecer Que um dia eu te vi do seu lado Eu já não sei quantas vezes eu te liguei E quantas vezes por você chorei E você nem aí Já aguentei Por muito tempo a sua indecisão Eu te encontrava escondida Pra não chamar atenção Nem me lembro quantas vezes você me deixou na mão Meio dia e 43, a gente tá de volta Comemorando os três anos de SBT e você E eu quero falar que nada disso aqui Estaria de pé se não fosse você aí de casa Sabia, né? Lógico, a gente faz aqui o programa Pra você aí de casa, ok? Você é o nosso cliente Você é o nosso amigo Você aí de casa que tem que estar satisfeito com tudo, tá? E o mais legal é que você interage comigo aqui no WhatsApp Já tem um monte de recadinho Adriano de Andradina Parabéns pra todos vocês Mais sucesso sempre Obrigada, Adriano Daiana de Pauliceia Parabéns Que venha muitos anos de bons programas Nos ensina muito E nos entrete todos os dias Obrigada, Daiana A Paula de Aracatuba Um beijo, Paula Parabéns, Mira Eu e minha filha Assistimos você todos os dias A Karen de Monte Azul Adora o programa Adora o SBT Interior Parabéns Beijo pra todo mundo Ó, que legal A Cristiane de Aracatuba Bom dia, parabéns Tudo de belo Paz, amor, saúde Felicidades Beijo Beijo pra todo mundo que tá em casa E ó Tem mais recadinho aqui pra mim Vamos ver Oi, Mira Parabéns Parabéns pra você E pra toda a equipe Do SBT e você Que faz esse programa Com todo o carinho Já há três anos Parabéns por esses três anos Por levar entretenimento Por levar diversão Por levar conteúdo Pra casa das pessoas É bom demais E eu também me sinto parte Dessa equipe Obrigado por me acolher Tão bem no SBT e você Que venham muitos e muitos E muitos e muitos e muitos E muitos anos pela frente Ah, olha aqui Ela tava ouvindo tudo E aí, Mira Tudo bem? Tô passando pra te desejar Ainda mais sucesso Como passou rápido Em três anos O SBT e você Um programa que tá cada dia melhor E cresce a cada dia E isso é muito legal Caiu no gosto Não só dos telespectadores Como também Dos colegas de emissora Que todo mundo gosta Acompanha aqui o programa Que é um sucesso Em toda a região Que sai o Brasil inteiro Que acompanha pela internet Também Então, olha Um beijão pra você Um beijão no seu coração Obrigado pela parceria De sempre E que o SBT e você Tenha outros muitos aniversários Seis, nove, doze, quinze Trinta anos pela frente Vida longa ao programa E um beijão pra você Tchau, tchau Ai, gente Assim eu choro Marcelo, querido O jornalista excelente Uma pessoa sensacional Obrigada Um grande amigo também Valeu, viu? E o Zani, então Ficou todas as minhas férias Aqui, né? Com vocês aí De casa Um cara assim De um coração tremendo Obrigada, Zani Obrigada, Marcelo Por todos os dias Aqui no SBT e você Viu? A gente tá junto Vocês sabem disso Agora vamos falar Do Saúde Cap Ó, você mora aqui Em São José do Rio Preto Essa região Tá assim de prêmio bacana Tá assim de prêmio bacana Ó, no primeiro Dez mil No segundo Vinte mil No terceiro Trinta mil E no quarto Prêmio Seiscentos mil Tem os giros da sorte Com trinta mil Com trinta prêmios De cinco mil reais O sorteio acontece E pra você que tá em casa E você é o nosso convidado Nosso programa de hoje Sete de dezembro Completa um ano Foram duzentos e sessenta e três programas realizados Com temas diferentes Um ano de vida Parabéns pra todos nós E hoje você vai conhecer toda a nossa equipe É verdade Você vai conhecer os nossos bastidores Aqui do SBT Interior São José do Rio Preto E Arassatuba também Como tudo acontece Como o nosso programa é feito E olha, vai comemorar muito Junto com a gente Ai gente, não é bom demais Ó, relembrar tudo isso, né Lembrar que eu mostrei a equipe toda Nesse dia Foi muito sensacional Muito gostoso É bom relembrar, né Cidinha? Ai, tô tão feliz O negócio que eu conversei ali com a Mila agora Eu queria perguntar pra você A Mila tava falando E eu concordo com ela Com trabalho Com dedicação Com amor Com respeito aos outros A gente chega lá Né? Sim Agora tem muita gente em casa Que tá falando Pô, Mira Eu trabalho certinho todo dia Eu faço tudo tão Tão corretamente, né Mas eu tô sofrendo ainda, né Ou ganho muito pouco Ou tô infeliz Ou não tô realizado O que que falta pra essa pessoa? Porque às vezes ela se observa E vê que tá no caminho certo No caminho do bem Mas ela não consegue prosperar E nem se realizar Pois é Eu achei lindo o que o Tiago falou, né A gente não pode tudo Mas se a gente não se der oportunidade A gente não vai conseguir nada Exatamente O que acontece A gente já tem modelos Lá na mente inconsciente Que é com os quais A nossa mente vai realizar as coisas Na nossa vida Nós temos a mente consciente Que pensa, reflete, questiona E a mente inconsciente que realiza Então a realizadora É a mente inconsciente Nem sempre elas estão em concordância Aquilo que eu quero Nem sempre é aquilo que eu tenho Na minha mente inconsciente Então eu preciso ver Se eu não estou feliz Se eu não me sinto realizada Tem crença errada pra ser modificada Toda crença é construída Com repetição de imagem Com repetição daquilo que a gente ouviu Daquilo que a gente viu Daquilo que a gente imaginou Daquilo que a gente lembra Enfim Então pra eu modificar as crenças Só falando no positivo O contrário daquilo que eu tô vivenciando A pessoa só fala Mas e aí Eu vou mentir pra mim mesmo A gente é fruto daquilo que a gente pensou ontem E a gente vai ser fruto Daquilo que a gente tá pensando agora Não é mentira Eu acho que é Não É a gente criar uma realidade nova A gente dá oportunidade A Emily Dixon Ela fala uma frase que eu acho maravilhosa O para sempre é feito de agora Não é? Então a gente tem que se colocar nesse agora Se sentir, né? Assim, capacitada Se sentir merecedora Para que a gente possibilite isso na nossa vida E junto com isso Fazer a mudança da nossa mente inconsciente Porque é isso que eu disse As pessoas às vezes estão fazendo tudo corretamente Mas eu acho que A gente precisa dessa tal superação Que todo mundo fala Exatamente Você vai até um limite E entra numa zona de conforto Achando que você já fez o seu máximo Isso Mas dá pra ir muito além do que você tá fazendo Muito além Muito além Porque esse além é que abre um leque de oportunidades E pra outras coisas virem Sim, a vida não é estática, né? Ela não para Então se a gente não der essa possibilidade A gente vai parar E aí a gente vai ficar, sabe? Sem a engrenagem Não é verdade? A gente vai ficar ali Achando que já tá no máximo No conflito E não está E às vezes a gente não permite Porque eu acredito que Querer melhor todo mundo quer, né? Às vezes a pessoa não se possibilita mesmo Às vezes ela não vê a possibilidade Sabe? Eu encontro muitas pessoas que falam assim Ah não, mas é muito difícil Pra mim não dá Então não vai dar Já não vai dar mesmo Não vai dar, não Não vai dar Então é trazer essa ideia De que é possível Essa força interior Cê, Ciro, quantas vezes a gente já falou de positividade Não é? Porque é verdadeiramente o que vai fazer a mudança E eu vou falar o seguinte Eu vou dar um recado ali agora, Cidinha Eu vou ganhar esse negócio que eu vou falar agora Que benção Eu vou ganhar presente no aniversário do Rondon Tô me visualizando dentro do carro zero Cheio de prêmio Já me visualizei Vou ganhar Vou ganhar Você também, você também pode ganhar Não precisa ficar triste não Que eu divido com você Aniversário Aniversário Rondon Você vai concorrer a 10 super prêmios E aproveita também Que tem ofertas imperdíveis Ó, que nem eu falei Um carrão zero quilômetro Recheado de produtos E nove motos É tudo bom Tudo de bom, né? Pra você participar Você tem que fazer assim É só informar o CPF no caixa No momento das compras, né? Se você já for cadastrado Retira o cupom nos totens Depois deposita na urna E aí é só torcer, gente Visualizar que você ganhou também, tá? Toda semana tem um super combo Recheado de ofertas Pra você ficar por dentro das novidades Acompanhe as redes sociais do Rondon Acesse o site SupermercadosRondon.com.br E não se esqueça Um carro zero quilômetro Recheado de produtos E nove motos O sorteio é no final de fevereiro Dá tempo ainda Aniversário Rondon São ofertas e promoções Que vão agitar a cidade Ok? E a gente chegou no final Do segundo bloco A Mila tá aqui comigo Junto com o Josué Fazendo o maior sucesso Não só na nossa região Mila, por favor Bastante alegria aí De novo Pra gente encerrar nosso bloco Vamos lá Vamos cantar agora A música que a gente gravou Com o filho do Mijé Assim ó Boa Vai bater uma selfie Aê E posta uma legenda Que é pra todo mundo saber Que você tá bem Que não é de ninguém Mas esse contato também Que é pra mim Que você liga Toda vez que enche a cara Vai bater uma selfie Aê E posta uma legenda Que é pra todo mundo saber Que você tá bem Que não é de ninguém Mas esse contato também Que é Meio dia e 55 Três anos do SBT E você gravaram recadinhos Pra mim Vamos ver Mila, querida Tô aqui hoje Muito feliz Porque eu quero Cumprimentá-la Pelo sucesso Mais um ano de sucesso Do seu programa Aliás Esse programa Não faz só sucesso Porque é um programa É por causa de você, querida Você que é um É um sucesso Você é uma Pessoa maravilhosa Parabéns pra você Parabéns SBT Por esse presente Que nos dá aí Todos os anos Com esse programa Com essas informações E levando Muitas alegrias A todos Oi Mira Parabéns pra você Nesses três anos De sucesso No SBT E você Você é demais Com um programa Maravilhoso E a gente tem que curtir Mesmo Valeu Parabéns mais uma vez Valeu Mira Mira Filizola Que satisfação Prazer imenso Tá aqui no SBT E você Ainda mais numa ocasião Tão especial Como essa Três anos De programa De SBT E você Olha Desejo Do fundo do coração Muita saúde Muita paz Muita prosperidade Que você continue Você e sua equipe Continue fazendo Cada vez mais Essa programação Esse conteúdo Tão bacana Pros telespectadores Do SBT Interior Parabéns SBT em você Parabéns Mira Filizola Meu desejo Do Rubens Nakato Aqui de Presidente Prudente E também De toda a equipe Viu Um super beijo Tchau tchau Ai como eu estou Rodeada de gente boa Né Nakato Um jornalista sensacional Representa a gente Em Presidente Prudente E ó Também o Hernandes Um beijo pra você Cida Caramba Amis Que ficou aqui Tanto tempo comigo No programa ao vivo Que eu amo de paixão Que me ajudou tanto Quando eu cheguei Aqui em Rio Preto Né Obrigada a todos 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 de coração Viu Vamos dar mais um recado Bom Alvorada Construção e acabamento Em Adamantina Tem um setor especializado Em presente Decoração Fragrância Utilidade doméstica Uma linha de cristais Bohemia e Wolf Maravilhosa E é possível você fazer Sua lista de casamento E xabar também Viu Com a ajuda De uma designer De interiores Inclusive A Alvorada Trabalha com linhas Completas de aromas Pra sua casa Home spray Difusor Sachês de fragrâncias Tudo pra fazer Da sua casa Mais cheirosa Da cidade E pra cozinha Também tem Viu Louças Panelas Itens de silicone Utilidades domésticas Setor de decoração Peças exclusivas Pro Natal Você vai poder decorar Sua casa E também arrumar A mesa mais linda Pra noite No final do ano Então tudo isso Pra sua casa Ser única Como você Alvorada Construção E acabamento Em Adamantina Aproveite E gente Aniversário de dois anos Teve também Vamos ver Olá E a maior dor de barriga Se Deus quiser Tiago Tiago Ela tem Exatamente Que é imenso Estar trabalhando Estar trabalhando No projeto Que é o SBT e você Nesse programa maravilhoso Pra trazer por três anos Todas as novidades As informações Que a gente vem acompanhando Então é uma honra Trabalhar com você Mira você é uma pessoa fantástica E eu desejo Feliz três anos de programa E que tenha muitos mais Eu falo isso em nome de toda a equipe Acho que todo mundo está a favor Então um beijo Tchau, tchau Eu não sou nada Eu não sou ninguém Sem essa galera Que vocês viram agora aí Eles que ficam Em toda a retaguarda Fazendo tudo Que a gente não vê Na telinha Eu só tenho a agradecer A gente agradecer de coração Porque todo mundo aqui Faz e trabalha Com muito amor Ai Jesus Cristo Parabéns Obrigada Obrigada Pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ai que linda Nessa data querida Muitos anos de vida Ai senhor E agora Ainda tem que falar alguma coisa? A gente queria te desejar os parabéns É incrível trabalhar com você Parabéns pelo programa Parabéns por aguentar a gente A gente deseja tudo de bom Porque você é uma mãe Para essa equipe inteira Que tem o maior orgulho De trabalhar com você Ele falou que ia me fazer chorar Ele conseguiu Eu amo vocês Eu amo vocês que estão em casa também Todo mundo Todos os dias Pode entrar galera Pode invadir na câmera Faz mal não Pode entrar todo mundo Pode vir Aqui a galera inteira Do SBT interior O espaço é pequeno Mas o coração é grande Pode apertar Vem Silvinho Vem Barreto Vem todo mundo aqui Porque todo mundo que está aqui Ainda falta gente Está empenhado todos os dias Em fazer a sua parte Para a gente ter uma programação sensacional E é como eu falei O importante de tudo isso aqui É você que está em casa A gente está aqui fazendo o que ama Todos os dias Acima de qualquer coisa A gente faz o que a gente ama E é por isso que dá certo Obrigada Cidinha Obrigada Tiago Obrigada pelo programa de hoje Cidinha Obrigada Viu Valeu Mila Minha linda Obrigada pela companhia de hoje Tem agenda de show Tenho A gente vai fazer Final do ano tem bastante confraternização Mas alô galera de Votuporanga Domingo dia 9 A gente está aí fazendo um som Lá no Baltazar A gente espera todo mundo E agora é só alegria então Só alegria Final do ano chegando Mais um ano cumprido Com muito amor e carinho Com todo mundo aí Muito feliz Muito feliz Mira parabéns Você tem uma energia incrível É muito bom estar aqui Obrigado Obrigada Josué Muito obrigada por ter vindo Viu Você de casa fica com Deus Gente vai curtir seu final de semana Muito obrigada Ai eu quero agradecer esse bolo lindo Que tem gente me perguntando aqui Da onde é esse bolo maravilhoso Aqui Pode colocar na tela por gentileza Quero agradecer a Pri Que ela veio aqui Veio dar o bolo pra mim hoje cedo Adorou Falou que realmente Ela está fazendo o maior sucesso Depois que ela apareceu aqui no programa E é merecidamente também Porque ela é uma pessoa incrível E ela tem muito amor Como a gente disse No que ela faz Acima de tudo Tá bom Priscila muito obrigada Viu valeu 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 Depois eu Você pega o endereço O telefone da Priscila Lá no nosso Facebook Combinado Ó Um beijo grande pra você Fica com Deus Que venha 4, 5, 10, 20, 30 anos Enquanto eu tiver Aguentando subir a escada Eu tô aqui Tchau Beijo Fica com Deus Milá Por favor Vamos lá Boa tarde pessoal Obrigada gente Uma semana pra todo mundo Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia estou a delirar Se for um sonho Me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance